Agora nós vamos ao Minuto da Pecuária, as informações da pecuária. Vamos lá? Bom, traçando um panorama do que acontece no mercado do boi gordo nesta primeira semana do mês de dezembro. O mercado segue com preços firmes. A Arroba voltou a registrar uma nova alta ontem, mas antes de falarmos sobre o mercado, vamos conferir o que aconteceu, o que acontece nesse momento no mercado futuro. Daqui a pouquinho nós temos cotações e teremos também as informações sobre o mercado de reposição. Vamos acompanhar os preços lá na B3 para a Arroba do Boi Gordo, que nesse momento segue o dezembro a R$ 316,00, o janeiro a R$ 320,55, fevereiro R$ 319,00, o março R$ 317,50. Ontem o boi gordo pelo CP é R$ 324,35, subiu 0,86%, batendo uma nova máxima R$ 324,35. Agora, esta pressão que vem lá do mercado futuro, lá na B3, não deve significar uma tendência. Ao que tudo indica, há uma acomodação de preços no mercado. Ontem o próprio Iberville, da Scott Consultoria, comentou conosco, o mercado segue atento à expectativa deste final de ano com o recebimento de salários, com o recebimento do auxílio emergencial e isso, de alguma forma, deve contribuir para o escoamento de carne no mercado consumidor. Consequentemente, do atacado para o varejo, varejo para o consumidor final. De qualquer forma, as informações, de qualquer expectativa com relação às exportações, isso continua firmes, param geralmente no final de ano. Em função dos portos, da própria Ásia, em outros países, outros destinos, geralmente dão uma parada no finalzinho do ano. Mas a tendência é de que pelo menos os preços se estabeleçam nesse patamar. Em alguns casos pontuais, estão sendo registradas negociações acima de R$ 325,00 até R$ 330,00. Mas são bem pontuais essas negociações, tanto é que a média está sendo em torno de R$ 325,00. Daqui para frente, a pressão exercida, principalmente no mercado futuro, vai continuar sendo registrada. Não significa uma tendência. Antes, o mercado seguia em linha. B3 em alta, seguindo o que acontecia no mercado físico. Diante da baixa disponibilidade de animais terminados, retenção de animais, falta de animais para abate, e a indústria continua, sim, tendo que recorrer a preços mais elevados para compor as escalas desse finalzinho de ano. Geralmente, tradicionalmente, às sextas-feiras, os negócios são um pouquinho mais lentos. Vamos acompanhar os preços apurados pela Scott Consultoria. Aí estão São Paulo Barretes, Araçatuba, R$ 313,00, arroba a vista, R$ 315,00 no aprazo. Já descontado o Fundo Rural. O Tocantins ao Norte, R$ 291,50, vista R$ 293,50 no aprazo. Acre, R$ 279,00, arroba a vista, R$ 280,50 no aprazo. Belo Horizonte, R$ 315,00, arroba a vista, R$ 317,00, arroba a prazo. Lembrando aí que o mercado segue também com a expectativa, mais uma vez, tem exportação de proteínas de 300 mil toneladas em tarifa zero para a Rússia e outros países daquela União, que fazem o mesmo grupo para importação de proteína animal. Vai favorecer os suínos, vai favorecer também o mercado de pecuária bovina, bovinocultura de corte. E é lógico, só para poder finalizar, a atenção toda ainda continua em relação aos custos de produção que seguem elevados nesta reta final de 2021 e reta final de início de 2022. Quanto à produção de bezerros, vamos saber como é que está o mercado de reposição. Antes, lembrar que ontem o indicador CPES-AUC fechou também com alta para o indicador. Lembrando que as informações ontem, nós apontamos aqui o indicador CPES-AUC a R$ 2.918,56, teve uma alta de 0,46%, a alta de 0,46% em dólares R$ 516,38. Ou seja, subiu o boi gordo pelo indicador, subiu o bezerro e hoje o mercado futuro recua, está descolado do mercado físico. Vamos às informações sobre reposição com a Tainá Drugovic da Scott Consultoria. Olá pessoal, eu sou a Tainá Drugovic, zootecnista e analista do mercado aqui da Scott Consultoria e hoje eu vou fazer um giro rápido com as últimas novidades do mercado de reposição. Bom, a reposição inicia em dezembro com os preços bem firmes. Segundo o levantamento aqui da Scott Consultoria, na média de todas as regiões e categorias monitoradas, entre machos e fêmeas anelorados, a alta foi de 2,1% nesta semana frente à semana anterior. E nesta semana, as altas foram puxadas pelos machos, com uma alta de 2,4% na média de todos os estados e categorias, frente a 2% na média das fêmeas aneloradas. E o destaque de maior demanda nesta semana fica para as categorias mais jovens, especialmente os machos, cuja alta foi de 3% na média do bezerro de ano e o bezerro de desmama, frente a 1,8% na média das categorias dos machos mais zerados, no caso na média do garrote e do boi magro. Bom, nesta semana, apesar dos poucos negócios concretizados, o aumento da espiculação nessa reta final do ano já desenha um cenário positivo para o mercado de reposição em médio prazo. Para o curto prazo, a expectativa é de que haja manutenção de demanda aquecida e cotações firmes. Bom, por hoje é só. Obrigada a todos pela atenção e até a próxima. Obrigado, Tainá. Bom, o Rubens Soriano está perguntando, será que 330 é o novo patamar da rouba? Pode ser que em alguns casos pontuais, mas a média que a gente tem seguido, registrado, é do indicador de CPI exalto que bateu quase 325 ontem. Para mais, para menos, isso deve acontecer e são negociações bem pontuais, né Soriano? 70% sim, continua da carne sendo consumida no mercado interno, reduziu um pouquinho esse consumo diante dessas questões voltadas ao próprio Covid, mas há expectativa de que pelo menos ganhe um fôlego com as exportações, volta da China e outros mercados que a gente vem conquistando. Agora são 13 horas mais 54 minutos, tem informações inclusive do Toninho Vieira, né, que mandou para a gente algumas imagens lá de Nova Aliança aqui no interior de São Paulo, falando um pouquinho, mostrando como é que está a produção dele lá de bezerras, é isso? Vamos ver. Beleza, seus. Bom dia, moçada, Toninho Vieira. Acabamos de encostar o bruto aqui, né? A propriedade do doutor Antônio Carlos Pires. Rapaz, deixei o carro longe, já moei tudo a botina, olha o orvalho, que coisa linda, gente. Charquei a botina de água já, mas tá bom, isso é benção, né? Prova que o capim está saindo, ó, grama estrela. Grama estrela perto do corral é fatal, né? Estamos aqui para carregar uma novilhada nela, olha. Novilhada lá dos seus 185 quilos, 190 quilos. Aqui é uma família tradicional na pecuária, uma propriedade boa, uma comunidade de alquiri boa, mas eles não arrendam pra cana não, gente. Aqui o negócio é gado, eles são apaixonados por gado. Aqui é de pai pra filho, depois os netos, então a pegada é essa, uma coisa linda. Novilhada comercial. É o último carregamento do ano aqui, se Deus quiser. O ano que vem não é carrega mais. Olha que coisa bonita. Essa novilha de passo melhor, bem acabada, gente. Obrigado, meu Deus, por mais um dia, vamos trabalhar que Deus prepara sempre, né, gente? Um abraço, gente. Toninho Vieira, Nova Aliança, São Paulo. Passa, trem. Brasil. É aí do Brasil aqui no Tempo e Dinheiro. Mande você também imagens pra que a gente possa mostrar aqui durante a programação, não só da agricultura, como é que está o desenvolvimento, ou os prejuízos em algumas regiões por causa do clima, mas também a produção aí voltada à pecuária. E aí do Brasil aqui no Tempo e Dinheiro.